No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um assunto extremamente interessante que é quem era a serpente do Jardim do Éden e não, não tem nada a ver com o capeta, Satanás mas muito provavelmente a serpente do Jardim do Éden era um dos Elohim ou, se a gente pegar a religião antiga da Suméria, ela seria um dos deuses sumérios e antes de qualquer coisa eu quero te levar para a tela para você ver comigo o porquê eu estou trazendo essa ideia aqui para vocês então vamos aqui para a tela rapidinho bom, aqui vocês podem ver que existe o Enki o Enki é retratado como uma serpente em algumas iconografias sumérias está vendo aqui? então uma serpente com metade de um corpo olha aqui galera, parte serpente e parte humanoide, está vendo? e sempre próximo de árvores, aí que parece que existe um ser humano aqui do lado, está vendo? aí se a gente pegar aqui outras imagens, é sempre essas coisas assim, uma árvore aí aqui tem a serpente, está vendo aqui, serpente aí aqui novamente, o humanoide com metade do corpo sendo uma serpente então a gente vê isso se repetindo várias vezes existe esse deus que é o Enki que ele é metade homem, metade humanoide e metade serpente e aí na cultura Suméria a gente tem a representação da árvore da vida tem aqui os dois anjos, os dois anjos protegendo a árvore que nem na Bíblia na Bíblia a gente também vê dois anjos protegendo o jardim após a expulsão de Adão e Eva então aqui novamente, a árvore da vida e dois guardiões uma coisa que você tem que entender é o seguinte que o Enki, esse deus metade homem, metade serpente ele era às vezes conhecido como um deus da sabedoria da inteligência, da astúcia e ele era filho de Tiamat e Apsu então o que você tem que pegar comigo na questão da lógica é que a serpente do jardim do Éden também era conhecida pela sua astúcia pela sua inteligência outra questão muito interessante que a gente nota por exemplo aqui no Enuma Elis no conto do Atahasis também é que muitas das vezes esse deus, o Enki ele vai tentar ajudar a humanidade ele vai tentar intervir ajudando a humanidade como por exemplo quando a humanidade estava muito barulhenta e os deuses mandam o dilúvio é o Enki que vai avisar a humanidade para poder construir ali o seu barco e se salvar ah, mas isso aí parece com a história de Noé pois é, você agora já sabe de onde tirou então assim galera eu já fiz dois vídeos aqui no canal onde eu mostro sobre os Elohim que é o Satanás não faz sentido eu vou deixar eles aqui linkados aqui no card para vocês para vocês verem depois e sobre o Marduk tá, Marduk e sobre o Satanás veja esses dois vídeos que eles vão ser complementares para você começar a entender isso aqui mas a questão que eu quero que você pense aqui é o seguinte nós sabemos que as serpentes do mundo real elas não falam elas não tem aparelho fonador elas não podem falar agora se você pensar que esse mito ele está sendo uma ressignificação de um antigo deus sumério que é o Enki que ele sempre entrava em oposição com os outros deuses como o Enlil tá e aí esse Enki que era metade humanoide metade homem e metade serpente avisou aos seres humanos Adão e Eva de que não que o deus do que estava tomando conta do jardim estava mentindo que eles poderiam ter acesso ao conhecimento do bem e do mal que eles não morreriam e de fato foi o que aconteceu Deus tinha prometido olha no dia em que vocês comerem certamente vocês morrerão e eles não morreram eles viveram mais de 900 anos né 900 anos lembrando que eles não eram imortais porque eles não tinham comido da árvore da vida e aí um outro Elohim fala com Deus você pode conferir na sua bíblia tá agora o homem é como um de nós conhecedor do bem e do mal que bom né que ele não comeu da árvore da vida senão ele teria vida eterna você pode conferir sua bíblia que está escrito isso lá então existiu essa conversa desses deuses e um na minha hipótese tá um desses deuses que seria a ressignificação do Enki estava ajudando a humanidade então esse outro deus se enfurece e resolve expulsar os dois do paraíso e amaldiçoar esse outro deus transformando ele numa na serpente que nós conhecemos hoje então seria um um conto de visão de mundo ressignificado por que eu acho que esse conto é ressignificado porque se a gente pega a criação por exemplo quando deus vai criar o sol e a lua ele não chama pelos nomes antigos conhecidos como por exemplo o sol era o chamash ele não chama que era o nome hebraico para o sol o sanção tem a raiz de chamchan que seria pequeno sol a criação logo em gênesis é chamado de grande iluminar iluminar maior iluminar menor e não chamash então você estava vendo você vê que tem ali sim uma influência do mito sumério nesses dois vídeos que eu indiquei principalmente no marduk eu faço a comparação com o enuma eles ponto a ponto aí você pode ver que é a mesma história e se nesse caso está sendo ressignificado esse deus serpente muito provavelmente é por causa que é porque se trata sindiente e por que eu estou falando isso com vocês porque esse deus esse deus que que vai se tornar o principal de canaã ele é o deus el e o deus el muito provavelmente chegou em canaã pela influência da fenícia pelo panteão fenício que teria ali o o ir e o e o ou el né que seria o ir ou el na fenícia e aí nós temos um detalhe interessante o outro deus que ficava punindo a humanidade para que o o enki a socorresse né sempre o enki a socorrendo era um deus chamado enlil ou el ou el então nós temos a derivação lógica daí el il ir e el tu entende então nós temos aqui um um jogo de quebra-cabeça que é muito provável lembrando que isso aqui é uma hipótese tá muito provavelmente a serpente do jardim do éden então se trata desse deus sumério chamado enki que veio migrando da suméria né pela babilônia pela síria pela 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 fenícia até chegar na antiga canaã lembrando que os israelitas são os próprios cananeus tá então essa é minha hipótese eu acho que ela é muito provável lembrando como eu disse no vídeo de satã que vai estar aí no card pra vocês também pra vocês vai ter vai ter esses dois vídeos na tela final pra vocês conferirem também tá é muito importante vocês entenderem sobre esse panteão que existe na bíblia e e a estrutura que é montada em cima do enuma eles tá então tendo tudo isso em mente é muito provável que a serpente do jardim do éden seja a ressignificação de um mito sumério babilônico antigo tá e aí é fica fácil você notar porque o o satã né o satã na bíblia ele tá conversando com deus ele tá no plano de deus porque que deus ele tem que descer do domo para ver as coisas na terra porque que deus ele desce voando em um querubim né e aí fica fácil você começar a encaixar as coisas porque você começa a entender que a religião hebraica é uma derivação da religião cananeia que é uma derivação da religião fenícia suméria da da babilônia tudo isso e aí fica mais óbvio né todas essas questões tá bom então na minha opinião é muito provável que a serpente do jardim do éden seja um deus sumério ressignificado você gostou dessa explicação já tinha já tinha visto essa explicação em algum lugar antes então comenta aqui embaixo para mim curte o canal se inscreve aí para poder afagar o algoritmo do youtube e para eu ver se que vocês estão gostando porque se vocês estiverem gostando de vídeos como esse aqui eu vou produzir mais vídeos com esse conteúdo tá lembrando galera que esse assunto é um assunto que eu ainda estou estudando tá eu é muito difícil você encontrar material sobre isso então pelo que eu encontrei pelo que eu estudei pelo que eu li eu chego a a a essa conclusão e eu acho que é muito provável tá e eu quero saber o que você acha então comenta para mim muito obrigado pelo seu carinho fique agora com os membros do canal você que é membro eu só consigo fazer essa pesquisa consigo ter o material necessário para fazer esse trabalho por sua causa então quero deixar aqui o meu carinho especial para você que é membro então muito obrigado a todos os membros de coração e agora fiquem com a sugestão de vídeo vai aparecer os vídeos que eu sugeri clique neles para você ter o melhor entendimento desse aqui um grande abraço valeu falou fui tchau tchau tamo junto tchau